Feliz sábado. É um prazer estarmos de novo juntos na igreja. Há tempo que não vim aqui à Casa de Deus, nomeadamente aqui neste púlpito. E sinto-me muito honrado de estar aqui. Eu queria vos apresentar, muito resumidamente, esta pequena série de três palestras que vão acontecer hoje, amanhã à tarde, e no domingo, dia 14 à tarde também. Bem, são três palestras que são baseadas numa série que é Rewire Your Mind, que é algo parecido em português como Reconecta a tua mente, Religa a tua mente, não só com Deus, mas também com aqueles que estão ao teu lado. E as três temáticas que nós vamos abordar, eu acredito que serão interessantes para a tua vida. A temática de hoje tem o tema O Sentido da Vida. Nesta imagem, muito interessante que nós vemos, nós temos um livro, temos uma árvore, temos um caminho, temos uma mãe com um filho e temos um sol lá ao longe. Sempre disseram-me que uma imagem vale mais do que mil palavras. E eu sempre gostei muito do poder das imagens para comunicarem connosco e comunicarem aquilo que nós queremos falar uns com os outros. Nós estamos imersos numa pandemia. O nosso mundo mudou completamente. E este mundo em que nós vivemos no ano 2021, apesar de serem os mesmos sítios, os mesmos locais, mas a realidade é que os hábitos mudaram. E muita coisa mudou. Nós temos um distanciamento que é imposto e que é recomendável para evitar o contágio. Nós temos a forma de nos cumprimentarmos que mudou também. Temos alguns trabalhos que nós estamos a dar-nos conta que já não são como eram e que se calhar não têm a mesma amplitude e o mesmo significado para a vida de cada um. E temos locais de entretenimento que estão vazios. Nós habituámos a estar em fila ordeiramente à espera de entrar nos locais de comércio. Nós habituámos a trabalhar em casa. Habituámos a imensas reuniões através das plataformas digitais. Deixámos de viajar, deixámos de nos encontrar em pessoa e passámos a encontrar-nos num ecrã de computador. Nós usamos máscara em todos os lados, com muita precaução. Os nossos filhos têm um entretenimento diferente, mais isolado, mais em casa. Deixaram de conviver tanto com os amigos. Nas escolas há hábitos rigorosos para entrar e sair. Os aeroportos estão vazios. E nós deixámos de viajar. E os hospitais, em contrapartida, estão cheios. Cheios de pessoas com doenças, especialmente afetadas pelo coronavírus. E nós habituámos a ser invadidos por testes que entram no nosso nariz, na nossa garganta, para certificar se nós estamos livres ou não da doença. Estádios que foram transformados em hospitais para poder atender aqueles que vão adoecendo. E tudo isto acontece à medida que nós vamos vivendo. Eu preciso do PPT aqui. Tudo isto acontece à medida que nós vamos vivendo. E nós precisamos... Nós precisamos do PPT em completo. Senão eu não consigo ler. Sorry. E nós habituámos, no meio de todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós habituámos a procurar, no meio destas dificuldades todas, a felicidade. A felicidade é a parte da minha vida, esta pequena parte, que se chama felicidade. E que eu procuro, no meio de todas estas dificuldades, que eu procuro encontrar. E a felicidade não é um destino. A felicidade é um caminho. E eu queria, esta manhã, analisar a vida de seis pessoas. Eu queria analisar a vida de seis pessoas. Seis pessoas que, tal como nós, Elas também procuram Elas também procuram Elas também procuram Elas também procuram A felicidade. Este amigo aqui, Farock Bulsara, Tanzânia, Nós talvez não o conheçamos. Mas ele Ficou conhecido como Freddie Mercury. Este homem era um músico Incrível. Ele foi um cantor de rock muito popular nos anos 80 e 90. Ele compôs dezenas de músicas. Era um mestre na arte da modulação vocal. Ele conseguia saltar de uma nota muito baixa Para uma nota muito alta facilmente. Mas, como todos os homens, O Freddie cometeu erros. E alguns destes erros custaram-lhe a vida. Nomeadamente, em 1991, com 45 anos, O Freddie morreu com sida. Na realidade, ele morreu de bronco ou pneumonia. Fruto do seu sistema imunitário completamente destruído pelo vírus da sida. Que tinha deixado entrar um sarcoma capoxi. Um cancro de pele que tinha destruído completamente o seu corpo. E ele teve uma morte trágica. Uma morte no meio da dor. E ele compôs várias músicas Ao longo da sua vida. Que refletiam a sua preocupação e o seu anseio Pela aquilo que era a vida. E aquilo que lhe perturbava a alma. Mas, acham bem, há momentos Em que nós Refletimos sobre o que é que é a vida. E refletimos sobre o que é que nós estamos aqui a fazer. Independentemente de sermos crentes ou não sermos crentes. Nós refletimos sobre aquilo que nós estamos aqui a fazer. E olhamos para trás. Vemos as asneiras que nós fizemos. E às vezes, nós chegamos a conclusões importantes Sobre aquilo que poderíamos ter mudado. E é nesta etapa da vida Nos últimos anos de vida Que Freddie Mercury Ele compôs algumas músicas brilhantes. Algumas letras Que refletem as suas preocupações com a sua vida. E ele disse coisas interessantes também. Ele disse Numa das entrevistas, ele disse Podes ter tudo no mundo E ainda ser o homem mais solitário. E este é o tipo mais amargo de solidão. O sucesso trouxe uma idolatria mundial E milhões de libras. Mas isso impediu-me de ter a única coisa Que nós vamos ter. Um relacionamento amoroso estável. Ou esta outra citação Que está numa das músicas Que ele cantou com Monserrat Caballé. Há alguém aí que acredita em mim? Que oiça a minha voz A minha oração e tome conta de mim? Ou também esta outra Que ele compôs numa música brilhante Quem quer viver para sempre? Sabem, todos nós Nós ansiamos viver para sempre E nós damos conta Que não vivemos para sempre Quando a morte se começa a aproximar de nós Eu tenho descoberto que Ao longo da vida Independentemente da nossa raça Da nossa crença Nós No fundo No fundo Nós estamos a ansiar Pela eternidade Nós ansiamos alguma coisa Que não existe no mundo Que é a paz no coração Independentemente daquilo que nós somos Do país em que nós vivemos Da nossa classe social Nós ansiamos Pela felicidade Ansiamos procurar significado para a vida Algo mais do que apenas Acordar Comer Trabalhar E dormir novamente Eu queria refletir também Sobre este Este homem Este homem não foi cantor Ele chama-se Robin McLaurin Williams Ele foi conhecido Entre nós Como Robin Williams Ele passou a vida toda Sabem? Passou a vida toda A entreter Todos nós Fazia papéis super cómicos Fartávamos de rir À conta das figuras Que ele fazia E tudo isso Ele fez E elegrou Durante dezenas de anos Muitos telespectadores E muitos cineastas Que foram Ver os seus filmes No entanto No seu dia a dia Ele era escuro E sombrio Era deprimente E solitário Uma tragédia Agravada também Pela sua doença Tendo uma doença degenerativa Que é chamada Demência com corpos de Lewy Para além de ter também A doença de Parkinson Que alegria Poderia este homem ter? Como é que ele poderia ter Os seus dias alegres Se todos os seus órgãos No corpo Estavam a falhar E todos os seus sonhos Estavam a desfazer-se? Com 63 anos Ele Cometeu suicídio Mas antes disso Ele Em algumas entrevistas Disse algumas frases Que são poderosas E que nos ajudam A refletir sobre aquilo Que é a vida Tudo o que é preciso Disse ele É um lindo e falso sorriso Para ocultar a alma dolorida E ninguém vai descobrir Quão desesperado Tu realmente estás Ele também disse Num dos últimos anos de vida Que costumava pensar Que a pior coisa da vida Era terminar sozinho Mas não é O pior da vida É terminar Com alguém Que te faz sentir sozinho Sabem? Se nós não amamos E não somos amados Por alguém que está próximo de nós Nós acabamos Por nos sentirmos sozinhos E foi isso que aconteceu Naquele dia Num sábado de manhã Quando este homem Na casa de banho Ele decidiu Que a sua vida Terminaria ali Atrás da porta Da sua casa de banho O que leva Uma pessoa Que trouxe tantas alegrias Tanto 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 riso A toda a gente O que leva Uma pessoa dessas A terminar a sua vida Dessa forma Eu gostaria também De recordar convosco Francescette Elgham Nós não a conhecemos Mas talvez Os nossos avós A conheceram Ela era Judy Garland Ela foi conhecida Como a atriz Que nunca foi feliz Esta rapariga Que foi a maior atriz Da década dos 40 50 e 60 Uma menina Que com 47 anos Morreu de forma acidental Ela tinha uma voz poderosa E apesar dos seus Triunfos profissionais Judy lutou Com vários problemas Pessoais Ao longo da sua vida Insegura com a sua aparência Com os seus sentimentos Os seus sentimentos Foram agravados Por executivos do cinema Que disseram Que ela era feia E era gorda Tratada como medicamentos Para controlar o seu peso E aumentar a sua produtividade A Judy Suportou décadas De longa luta Contra o vício Ela era atormentada Por uma instabilidade financeira Muitas vezes Devendo centenas de milhares De dólares Em impostos atrasados E os seus primeiros 4 de 5 casamentos Terminaram em divórcio Ela tentou o suicídio Em várias ocasiões E morreu de forma acidental Aos 47 anos Ela deixou duas filhas Uma delas De Lisa Minelli Que nós conhecemos Uma delas De Lisa Minelli Que nós conhecemos E Esta mulher Fez algumas reflexões Também interessantes Ela uma vez Numa entrevista Ela disse Que desperdiçamos Inestimável tempo A sonhar Que é fruto Da imaginação Alimentado pela ilusão E morto Finalmente pela realidade E ela nos últimos anos Ela também disse Que muitas vezes No silêncio da noite Eu tenho ansiado Por apenas algumas palavras Do amor de um homem Em vez do aplauso De milhares de pessoas Vocês sabem No mundo Da arte No mundo Do entretenimento Nós vemos os atores Vemos os cantores Que são aplaudidos E que estão lá Com dezenas de pessoas A torcerem por eles E eles No meio daqueles focos De luz Eles passam E acenam E riem Mas quando eles Voltam a casa Às vezes Eles estão Tristes Solitários E têm um vazio enorme Na sua alma Porque não o conseguiram Preencher com todo o aplauso Que a humanidade Lhe conseguiu dar E esta menina Lisa Minelli Judy Garland Ela teve justamente Este problema Ela ansiava Trocava todos os aplausos Toda a alegria Que ela encontrava Fora de casa Por dentro de casa Ter as palavras Do amor de um homem Que ela amasse Whitney Elizabeth Huston Outra menina Que nasceu em Newark Em 1963 Ela foi considerada Até hoje A cantora Mais premiada De todos os tempos Pela sua voz poderosa Desde os tempos De adolescência Ela teve problemas Com a cocaína E outros tipos De droga Para além de ter Tido depressão E problemas com o álcool Fracassou no casamento Sendo vítima de violência Em todas as formas Ela morreu em 2012 Depois de consumir droga E cair inconsciente Numa banheira De água Ela tinha apenas 48 anos Com 48 anos Nós perdemos a voz De Whitney Huston Mas ela provavelmente Se perdeu Pelo caminho Numa entrevista Ela disse Podes enganar Todas as pessoas Podes enganar Toda a gente A toda a hora do dia Mas não te podes enganar A ti própria À noite Quando voltas para casa Tens que estar em paz Contigo própria E ela também disse Que eu adoro cantar Mas já deixou De ser divertido Eu gostaria de refletir Também sobre este homem Este homem Não foi nem um ator Nem um inventor Stephen Paul Jobs Na Califórnia Ele foi um inventor Ele decidiu Quando era Nos seus 20 anos Decidiu que Toda a gente Teria um computador Nas suas mãos Os computadores Pesavam na altura Cerca de 20 quilos E não era muito prático Andar com 20 quilos Na mão Mas ele decidiu Que haveria de haver Um computador Nas mãos de cada um E este telemóvel É mais poderoso Do que o meu primeiro computador E aquilo que nós temos hoje A nível de tecnologia Nos telefones móveis Foi definido Pela visão Que este homem teve Este homem Foi um dos mais ricos Do mundo Ele chegou a acumular 14 mil milhões de dólares De património Consumidor ocasional de drogas Um dos maiores erros Da sua vida Foi deixar a namorada grávida E abandonar Ela completamente Tanto ela Como a filha Que nasceu Mais tarde ele recapacitou E pôde reconciliar-se Com a filha Stephen morreu em 2011 Com 56 anos de idade Vítima de cancro E ele também deixou Importantes reflexões Ele disse Saber que estarei morto Em breve É a mais importante ferramenta Que jamais encontrei Para me ajudar A tomar grandes decisões Na vida Porque quase tudo Todas as expectativas Exteriores Todo o orgulho Todo o medo De embaraço Ou falhanço Estas coisas Simplesmente desaparecem Perante a morte Deixando apenas O que é realmente importante Ele disse também Numa outra entrevista Que ser o homem Mais rico do cemitério Não significa nada Para mim Deitar-me à noite Sabendo que fizemos Algo maravilhoso Isso é o que tem valor Para mim Finalmente Eu gostaria de refletir Sobre este rei O rei Jiridias Que nós o conhecemos Por o nome de Rei Salmão Ele era filho Do rei Davi E de Batseba Ele começou a reinar Israel com apenas 20 anos de idade Durante 40 anos Transformou Israel Numa nação rica E próspera Próspera E unida Durante este reinado Especialmente Nos primeiros 35 anos Ele casou-se com 700 Princesas De toda a parte do mundo Ao mesmo tempo Que acumulava 300 concubinas A cada 15 dias Podemos dizer Que ele se casava Com uma mulher nova E toda esta cultura Alheia aos costumes judaicos Espalhou-se por toda A nação israelita Tendo corrompido o povo E semeado a incredulidade E o culto a deuses pagãos Ele não se negou A nada da vida A nada daquilo Que o seu coração Pretendia E toda aquela grandeza Toda aquela abundância Corrompeu a nação israelita E teve um alto preço Não só para ele Mas também para todo o povo Se nós analisarmos A vida de Salomão Com atenção Veremos que ele Começou tão bem Mas espalhou-se ao cumprido Mais tarde Nos últimos anos Da sua vida Ele pôde refletir E deixou Algumas reflexões importantes A maioria das ações Que ele fez Ele não tiveram reparação Especialmente no seu povo Na sua nação Mas ele deixou Importantes memórias Que nos servem de alento Hoje E de inspiração Para as nossas decisões Hoje Ele disse Que melhor é ir à casa Onde há luto Do que ir à casa Onde há banquete Porque naquela Está o coração De todos os homens E os vivos O aplicam Ao seu Ao seu Ao seu coração Está o fim De todos os homens Mas os vivos O aplicam Ao seu coração Ele também disse Que melhor É a mágoa Do que o riso Porque com a tristeza Do rosto Se faz melhor O coração E também disse Lembra-te Do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os dias maus E chegam os anos Dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Foi depois de cometer Várias asneiras Depois de entrar Por caminhos Tenebrosos Que Salomão Arrependido Escreveu este livro O livro de Eclesiastes Um livro Que reflete Quão mudado O seu coração está E a minha pergunta Hoje Queridos amigos É O que há de comum Nestas seis pessoas Nenhuma delas Era crente Ou talvez Apenas uma Fosse crente Tal como nós Concebemos o cristianismo Hoje em dia Apesar de todas elas Anseavam Pela eternidade E ansiavam Pelo conhecimento De Deus À sua maneira Mas Estas seis pessoas Com diferentes percursos E diferentes etapas Tiveram Algo Algo em comum Eles tiveram Um percurso de vida semelhante Tinham muito dinheiro Tiveram uma vida atribulada Cometeram várias asneiras na vida Sucumbiram a vícios E adições Foram desastrosos Nos relacionamentos E morreram Relativamente cedo E mais tarde Eles puderam refletir Sobre a sua vida No fim dos dias Arrependeram-se De alguns erros passados Reconheceram aquilo Que lhes faltou na vida Deixaram bons conselhos Para a humanidade E a pergunta que eu faço Esta manhã é Em que etapa Da vida É que eles se arrependeram? E em que etapa É que eles começaram A fazer asneiras? Vocês já repararam que Nós que temos filhos Baseado nos erros Que nós cometemos Nós não queríamos Que eles começassem A fazer asneiras logo Logo aos 20 anos Aos 15 Mas o facto é que Todas estas 6 pessoas Elas começaram A fazer asneiras Logo no princípio Da sua vida Por mais que os pais Lhes tivessem dito Se calhar este caminho Não é o melhor Elas começaram No princípio da sua vida A fazer asneiras Todas elas Independentemente dos pais Que tiveram Todas começaram A fazer asneiras E Foi no final da sua vida Que eles puderam Refletir Sobre aquilo Que andavam a fazer Aqui nesta terra Sabem a vida? A vida passa a correr Nós que estamos agora Nesta etapa De pandemia Nós damos-nos conta Que Nós vivemos Um tempo fantástico Quando tínhamos Total liberdade Coisa que nós Já não temos Tal como era Eu poderia resumir Nestas duas imagens A vida do homem E da mulher Talvez a vida da mulher Tenha mais uma etapa Fantástica Que os homens Não têm o privilégio De ter Mas no fundo No fundo Todos nós Nascemos no mesmo sítio E voltamos para o mesmo sítio Eu resumiria A vida em quatro Quatro grandes ciclos A primavera O verão O outono E o inverno A primavera Um tempo de Fantástico florescimento O verão Um tempo de consolidação O outono Um tempo de reflexão E o inverno Um tempo em que nós sabemos Que a morte vai chegar E nos preparamos Para esse grande evento Eu resumiria a vida Em termos cronológicos Dos 0 aos 16 anos Como a etapa da primavera Dos 17 aos 32 A etapa de consolidação Dos 33 aos 64 A etapa em que nós Olhamos para trás E dos 65 aos 85 Ou mais anos Quem nos dera Termos mais anos Com saúde A etapa em que nós Nos preparamos Para a última A última estação Da nossa vida A estação em que Nós que somos crentes Saberemos que nos vamos Encontrar com o Criador É nesta etapa Que infelizmente As doenças começam a aparecer E nós descobrimos Que somos mais frágeis Que já não temos A mesma genica A mesma energia Mas Temos a alegria De olhar para a nossa descendência E ver Que nós deixamos algo Que dura para além Do tempo E o curioso Nesta etapa Como nós já refletimos É que Independentemente Das asneiras que nós fazemos Deus vai sempre perdoar Aquilo que tu fizeres Independentemente Das más ações Que tu fizeres O problema é que A vida não te vai perdoar Tu vais pagar Todas as más decisões Que fizestes Apesar de Deus te perdoar Por isso o benefício De tomar as boas decisões Agora que tens 15 anos 20 anos Ou 30 anos O benefício É que vais poupar tempo E vais ter menos problemas Para resolver na vida Este é um documento Que existe em todos os países Nomeadamente em Portugal É um requerimento De auto-exclusão É um requerimento Que Te impede Por exemplo De entrar num casino Para perder dinheiro Vocês sabem que Há Há vícios Há adições Que nós parece Que somos imunes A eles Agora Mas há momentos Especialmente Quando temos ansiedade Quando estamos frustrados Quando temos uma tristeza Quando perdemos algo Em que nós Moralmente Ficamos mais fracos E aparentemente O álcool O tabaco O sexo As drogas Aparentemente Nos libertam Desse problema O vício De jogar O vício De jogar online O vício De jogar a perder dinheiro Parece que nos liberta Daquele problema Parece que naquele momento Nós não vemos o problema E aquele problema Não existe Mas o problema Não foi resolvido O problema está lá Sossegadinho À espera Para que aquele efeito Passe na minha cabeça E quando nós estamos Depois de perdermos Montes de dinheiro Quando nós temos Um momento de lucidez Nós chegamos à conclusão Que eu estava a jogar Compulsivamente Num casino E eu não posso jogar mais E então Como todos os vícios Nós temos momentos Em que nós temos Consciência de que aquilo Não podemos continuar Com aquele caminho E é nesse momento Em que nós vamos ao casino Preenchemos este documento Que está aqui Um documento de auto-exclusão Preenchemos Assinamos Deixamos uma cópia Do nosso cartão de cidadão Vamos embora E com aquele documento O casino é obrigado A não nos deixar entrar Mas sabem que o vício É tão forte O vício é tão forte Que eu Dias depois Eu vou me mascarar Vou pôr óculos de sol Vou pôr um bigode E eu vou tentar Entrar no casino novamente Porque aquele vício Tem um fascínio enorme Sobre mim Este documento De auto-exclusão Apesar de eu ter preenchido Num momento de lucidez Apesar de eu ter preenchido Num momento de lucidez Mas quando passou Aquele momento de lucidez Eu frequejei E eu voltei Para as mãos do vício Da adição Seja ele qual for Seja casino Seja perder dinheiro Seja jogar Seja sexo Seja aquilo que for Chega um momento Em que sabes O que é o correto A fazer Mas não tens a força moral Para o executar E é aqui nesta equação Que entra Deus É aqui que entra O poder de Deus Para te ajudar A teres A força moral Sabe Eu rei salmão E eu queria que nós pudéssemos Abrir a nossa Bíblia agora Vocês que estão em casa Que têm o privilégio De ter uma Bíblia Mesmo À vossa frente Uma Bíblia na prateleira Uma Bíblia na escrivaninha Uma Bíblia na mão Que nós possamos abrir Em Eclesiastes Este livro fantástico Que Salomão escreveu Nos últimos anos Da sua vida Pouco antes dele morrer Em que ele refletiu Sobre aquilo que é Realmente a vida E possamos abrir Em Eclesiastes 12.1 Que diz Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham Os dias maus E cheguem os anos Dos quais digas Não tenho neles prazer A vida é tão florida Quando nós estamos apaixonados Quando nós não temos problemas Quando as coisas correm bem A vida é tão florida Mas para todos Chamem-se Isaac Chamem-se Ruth Chamem-se Joaquim Chamem-se Manuel Qualquer um de nós Com o nome que tenhamos Nós vamos passar por problemas E a forma como nós Ultrapassamos esses problemas Depende A quem nós estamos ligados Se nós estamos ligados a Deus Às pessoas Aos familiares que nos apoiam Que estão ligados a nós Depende de tudo isso A forma como nós iremos Ultrapassar esses problemas Quando és jovem Quando tu és adulto Quando tu tens saúde Quando estudo Quando tudo está bem É aqui neste momento Que nós nos devemos lembrar Do nosso Criador Porque é esta lembrança Do nosso Criador Nesta etapa Que nos vai ajudar A que no final da etapa Quando nós chegarmos à velhice Quando chegarmos aos problemas Nós tenhamos contentamento E esperança Porque tudo Valeu alguma coisa Mas sabem que Os Alcoólicos Anónimos Que é uma associação Que foi criada nos Estados Unidos Para ajudar aqueles Que não conseguem Ultrapassar os vícios E das adições Não só no álcool Eles criaram uma oração Que se chama A oração da serenidade E esta oração Muito interessante Reza o seguinte Concede-me Senhor A serenidade Para aceitar as coisas Que não posso modificar A coragem para modificar Aquelas que posso E a sabedoria Para reconhecer a diferença Uma oração tão poderosa Sabem? Tão poderosa Tão significativa Nós precisamos de Deus Para distinguir a diferença Vocês sabem que Eu também já fui humilde Eu também já usei fraldas Eu tinha aquela cara Aquela foto Foi tirada na Suíça Quando eu tinha oito anos Eu também já tive esta cara Já tive uma farta cabeleira Sabiam? Esta foto Foi tirada em Espanha E nesta etapa Onde eu me encontro agora Nesta foto tirada No Porto O meu cabelo está a ficar Mais transparente Que o que estava E um dia Se eu não tiver Nenhuma doença Que me tire deste mundo Um dia eu vou chegar A ter montes de rugas E a ter Nenhum cabelo Provavelmente Apesar do meu pai Tinha algum cabelo Por isso eu tenho Alguma esperança Que não o vou perder todo Mas sabem Eu encontro-me justamente aqui Na linha da vida Eu já estou mais do meio Já repararam? Eu já estou mais do meio E a minha pergunta Para ti hoje é O que é que estás a fazer Com a tua vida? Nesta etapa Em que tu estás Provavelmente estás Menos do meio Mais do meio Da tua vida O que é que tu estás a fazer Com a tua vida? Quais são as escolhas Morais que estás a fazer? Quais são as escolhas Profissionais? E quais são os relacionamentos Afetivos Em que estás envolvido? Eu tenho uma grande esperança Sabem? Já tive alguns Desapontamentos na vida A vida já foi florida Já foi mais ou menos Já foi cinzenta Mas a esperança Sempre me tem ajudado A não perder o rumo Na vida Sabem? Eu acredito que um dia Deus vai restaurar Todas as coisas Acredito que Deus vai restaurar Um mundo perfeito Um mundo sem dor Um mundo em que Todos nós convivemos Harmoniosamente Em que procuramos A paz com todos Foi por essa esperança Que o rei Salomão disse Lembra do teu Criador Porque essa esperança Que Salomão tinha Eu também a tenho E tu também a tens Mas não apenas Salomão Mas por exemplo O apóstolo João O apóstolo João disse-nos Que Ora ele Nos entregou este mandamento Quem ama a Deus Ame de igual forma A seu irmão Vocês sabem que Este cientista Que é o Richard Davidson Que é da Universidade De Wisconsin Ele tem feito um estudo Muito interessante Que tem Onde ele procura Comprovar quais são Os hábitos Que promovem Uma mente saudável E ele tem um programa Ele é doutorado Em neuropsicologia E é pesquisador Da área de neurociência Afetiva Ele no fundo Procura saber Quais são os comportamentos Que nos ajudam A tirarmos o máximo De proveito na vida E ele está A implementar um programa Na universidade Que se chama Healthy Minds E que ele diz o seguinte O programa tem Quatro pilares A atenção O cuidado A conexão com os outros O contentamento De ser uma pessoa saudável Fechar-se nos próprios sentimentos E pensamentos É uma das causas Da depressão E por último Ter um propósito na vida Que é algo Que está Intrinsecamente relacionado Ao bem-estar E eu tenho visto Concluiu ele Tenho visto Que a base Para um cérebro saudável É a bondade Que fantástico Já viram? A base Para um cérebro saudável É a bondade E eu queria que Se tu pudesses Pudesses abrir A tua Bíblia Em Gálatas 5, 22 e 23 Gálatas 5, 22 e 23 Não foi escrito Por um cientista Mas antes Foi escrito por Paulo Um homem que passou Também várias dificuldades E Gálatas 5, 22 e 23 Diz-nos o seguinte Mas o fruto do Espírito É o amor Pá, alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mancidão E domínio próprio Já repararam? O que é que há de comum Entre a afirmação Deste cientista E a afirmação Do apóstolo Paulo Paulo dizia Que o fruto do Espírito Entre outras coisas É a bondade E este Richard Davidson Ele concluiu que A base para um cérebro saudável É a bondade Que conclusão é que nós podemos chegar aqui? Se o fruto do Espírito É o amor A alegria A paz A paciência A amabilidade A bondade A fidelidade A mansidão E o domínio próprio Então Nós podemos concluir que Se Deus estiver connosco Nós podemos ter um cérebro Mais saudável Ellen White disse que A verdadeira felicidade Provém do coração Em paz com Deus Vocês sabem que Ellen White É muito significativamente Muito significativa Na minha vida Ellen White foi uma mulher brilhante Que com 16 anos Ela decidiu Que a sua vida Teria mais sentido E mais significado Se estivesse perto de Deus E esta mulher Inspirada por Deus Ela disse que A verdadeira felicidade Provém de um coração Em paz com Deus Todos nós Procuramos a felicidade Não tanto como um destino Mas como um caminho A felicidade De podermos viver dia a dia De podermos conviver Com aqueles que nós amamos E podermos principalmente Alcançar a eternidade E Ellen White diz que A verdadeira felicidade Provém de um coração Em paz com Deus Não provém De coisas que Podem nos dar satisfação Naquele momento Mas que Mais tarde Quando vier a ressaca Vão nos trazer problemas De consciência Não provém De um relacionamento Que pode ser íntimo Pode ser poderoso Mas que obriga A que Deus esteja Fora da equação A felicidade Que nós obtemos Quando nós procuramos A paz com todos Quando nós Sabemos Esperar Quando nós sabemos Que vai valer a pena Sabermos esperar A verdadeira felicidade Provém de um coração Em paz com Deus Nós podemos Buscar a felicidade Em muitos sítios Mas não a encontraremos Com a intensidade Com a duração E com o significado Que nós encontramos Quando estamos Perto de Deus Judy Garland Aquela menina tão gira Com uma voz tão fantástica Que sofreu tanto Ao longo da vida Ela compôs uma música Aliás a música Foi composta Para ela Num filme Que se chama O Mágico de Oz E essa música Que não é uma música cristã Nem uma música crente Mas é uma música Que revela O anseio que existe No coração De cada um de nós Pela felicidade E pela eternidade E essa música diz Chama-se Além do Arco-Íris E diz Em algum lugar Além do Arco-Íris Lá bem em cima Existe uma terra Sobre a qual eu ouvi falar Uma vez Em uma canção de meninar Em algum lugar Além do Arco-Íris Os céus são azuis E os sonhos Que tu ousas sonhar Realmente se tornam realidade Quantos sonhos Meu querido Minha querida Quantos sonhos Já falharam na tua vida Quantos sonhos Já se tornaram cinzentos Mas além do Arco-Íris Existe Um país Existe uma eternidade Onde os sonhos Que tu sonhares Garantidamente Realmente Se vão tornar realidade Que Deus nos abençoa Que nós possamos estar próximo De Deus Possamos estar próximo Dele Na busca E no caminho Da felicidade Que Deus te abençoe E que possas alcançar a felicidade Perto Dele Amém Que Deus te abençoe